Um pego, dois pego, três dinossauros Quatro pego, cinco pego, seis dinossauros Sete pego, oito pego, nove dinossauros Com dez chego ao final Um pego, dois pego, três dinossauros Quatro pego, cinco pego, seis dinossauros Sete pego, oito pego, nove dinossauros Com dez chego ao final Dez pego, nove pego, oito dinossauros Sete pego, seis pego, cinco dinossauros Quatro pego, três pego, dois dinossauros Pego, um dinossauro Um pego, dois pego, três dinossauros Quatro pego, cinco pego, seis dinossauros Sete pego, oito pego, nove dinossauros Com dez chego ao final Um pego, dois pego, três dinossauros Quatro pego, cinco pego, seis dinossauros Sete pego, oito pego, nove dinossauros Com dez chego ao final Um, vimos dois, vimos três, vimos pandas Quatro, vimos cinco, vimos seis, vimos pandas Sete, vimos oito, vimos nove, vimos pandas Dez pandas por aqui Um, vimos dois, vimos três gatinhos Quatro, vimos cinco, vimos seis gatinhos Sete, vimos oito, vimos nove gatinhos Dez gatinhos aqui Um, vimos dois, vimos três macaquinhos Quatro, vimos cinco, vimos cinco, vimos seis macaquinhos Sete, vimos oito, vimos nove macaquinhos Dez macaquinhos aqui Seis gatinhos que eu conheci Baixinhos, magrinhos e branquinhos também Mas tinha um patinho com a perna nas costas Cantava com os outros um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Cantava com os outros um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Pelo riacho eles todos iam Rebola, bola, rebola, bola pra lá e pra cá Mas tinha um patinho com a perna nas costas Cantava com os outros um Cantava com os outros um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Cantava com os outros um Quá, quá, quá Lá do riacho eles voltaram Rebola, bola, rebola, bola, trá, lá, lá O patinho engraçadinho com a perna nas costas Cantava com os outros um Quá, quá, quá Cantava com os outros um Quá, quá, quá Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe no domingo Seis, sete, oito, nove, dez E pus ele na água outra vez Por que o peixe escapou? Por que meu dedo ele beliscou? Qual dedo ele acertou? Mordeu meu mindinho e se mandou Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe no domingo Seis, sete, oito, nove, dez E pus ele na água outra vez Por que o peixe escapou? Por que meu dedo ele beliscou? Qual dedo ele acertou? Mordeu meu mindinho e se mandou Três gatinhos perderam as luvinhas E então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as luvinhas Que perderam as luvinhas Gatinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer torta O que aí foram procurar Para achar as luvinhas? Para achar as luvinhas Oh, gatinhos As encontraremos Esperem só e vejam que Achar as luvinhas Vocês ajudarão Então comeremos a torta Então comeremos a torta Miau, 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 miau Queremos comer a torta O que aí com tecnologia Acharam as luvinhas? Oh, gatinhos Oh, gatinhos Olhem aqui Suas luvinhas Bem no chão O que? Acharam as luvinhas Estamos felizes Vamos pra casa então Miau, 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 miau A torta é deliciosa Dois passarinhos pousaram Sobre o muro Um se chama Pedro E o outro Paulo Voa, voa, Pedro Voa, voa, Paulo Volta, Pedro Volta, Paulo Os passarinhos Para o jardim vão Buscando minhocas Pelo chão Pedro não as pega Muito menos Paulo Vem pra casa Pedro Vem pra casa Paulo Dois passarinhos pousaram Sobre o muro Um se chama Pedro E o outro Paulo Voa, voa, Pedro Voa, voa, Paulo Volta, Pedro Volta, Paulo Ei, vejam! Cinco patinhos Um, dois, três, quatro Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas Para brincar Para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Qua, qua, qua Mas só quatro patinhos Voltaram a gelar Um, dois, três, quatro patinhos Foram nadar Foram nadar Além das montanhas A mamãe gritando Qua, 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 qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Mas só um patinho Voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas Foi procurar A mamãe gritou A mamãe gritou Qua, qua, qua Qua, qua Mas só um patinho Mas só um patinho Voltou de lá Qua, 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 qua A mamãe triste foi nadar A mamãe triste foi nadar Além das montanhas Foi procurar A mamãe gritou Qua, qua, qua E os cinco patinhos Voltaram de lá Cinco macaquinhos Pulando no colchão Uma caiu Com a cabeça no chão Mamãe ligou Pro médico E ele disse Sem mais pular Pelo colchão Quatro macaquinhos Pulando no colchão Um caiu Com a cabeça no chão Mamãe ligou Pro médico E ele disse Sem mais pular Pelo colchão Três macaquinhos Três macaquinhos Dois macaquinhos Dois macaquinhos Pulando no colchão Dois macaquinhos Dois macaquinhos Pulando no colchão E ele voou Ele voou Para longe do chão Veio todos os doces E então ele disse Sem mais pular Pelo colchão O menino aranha Subindo pelo cano Subindo pelo cano Veio a chuva forte Veio a chuva forte E o empurrou A chuva já passou E o sol já vai surgir E o menino aranha Já volta a subir Já volta a subir O menino aranha Subindo pelo cano Veio a chuva forte E o empurrou A chuva já passou E o sol já vai surgir E o menino aranha Já volta a subir Havia uma pastora Laralara laranho Havia uma pastora Laralara laranho Com o leite das cabras Laralara laranho Com o leite das cabras Ela fazia queijo Ela tinha uma gata Laralara larinha Ela tinha uma gata Bonita e gordinha A gata olhava Laralara laroro A gata olhava Com um brilho nos olhos Não chegue nem mais perto Laralara laranho Não chegue nem mais perto Não coma o meu queijo A gatinha não resistiu Laralara laranho A gatinha não resistiu A gatinha não resistiu E comeu o belo queijo Tá bom vou perdoá-la Laralara laranho Tá bom vou perdoá-la Mas me dê um beijo Laralara laranho A gatinha deu um beijo A história se termina Jack Spratt não podia engordar Sua esposa não podia emagrecer Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber E os pratos a lamber Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber Jack Spratt não podia engordar Sua esposa não podia emagrecer Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber E os pratos a lamber Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber O cachorro faz ao 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 O gato faz miau 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 A vaca faz mu 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 A ovelha faz me 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 O porco faz oi mu 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 Piu-ti-có A cobra faz O cavalo faz Iriri, iriri, iriri O sapo faz Rabbit, 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 rabbit Iriri, rabbit O urso faz Grau, 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 grau O leão faz Roar, 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 roar O elefante faz Fuê, fuê, fuê Grau, roar, fuê Burrinho, burrinho Tem dor de cabeça Doutor deu pra ele Um chapeuzinho preto Um chapeuzinho preto Burrinho, burrinho Tem dor de garganta Doutor deu pra ele Uma gravata branca Uma gravata branca Burrinho, burrinho Tem dor no coração Doutor deu pra ele Um remedinho Um remedinho Maria tinha uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Branca como a neve Sempre que a Maria vai Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai A ovelhinha vai atrás Maria tinha uma ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Branca como a neve Sempre que a Maria vai Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai Maria vai Maria vai Maria tinha uma ovelhinha 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 Branca como a neve Maria tinha uma ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Sempre que a Maria vai, a ovelhinha vai atrás Procurando o leão, procurando o leão É um bicho bem grandão, é um bicho bem grandão Não estou com medo, não estou com medo Hoje é o dia perfeito, hoje é o dia perfeito Ah não, ah não, a grama está muito alta Não dá pra ir por cima, não dá pra ir por cima Não dá pra ir por baixo, não dá pra ir por baixo Não dá pela direita, não dá pela esquerda Temos que atravessá-la, temos que atravessá-la Switch, 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 switch Procurando o leão, procurando o leão É um bicho bem grandão, é um bicho bem grandão Não estou com medo, não estou com medo Hoje é o dia perfeito, hoje é o dia perfeito Ah não, ah não, olha só um rio Não dá pra ir por cima, não dá pra ir por cima Não dá pra ir por baixo, não dá pra ir por baixo Não dá pela direita, não dá pela esquerda Temos que atravessá-lo, temos que atravessá-lo Splash, 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 splash Procurando o leão, procurando o leão É um bicho bem grandão, é um bicho bem grandão Não estou com medo, não estou com medo Hoje é o dia perfeito, hoje é o dia perfeito Ah não, ah não, veja, uma caverna Não dá pra ir por cima, não dá pra ir por cima Não dá pra ir por baixo, não dá pra ir por baixo Não dá pela direita, não dá pela esquerda Temos que atravessá-la, temos que atravessá-la Procurando o leão, procurando o leão É um bicho bem grandão, é um bicho bem grandão Não estou com medo, não estou com medo Hoje é o dia perfeito, hoje é o dia perfeito Ah não, ah não, olha o leão Saindo da caverna Ssh, sh, sh, sh Saindo do rio Splash, 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 splash Saindo da grama alta Switch, 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 switch Ufa! Chegamos em casa Jack e Jill subiram o monte Pra buscar um balde d'água Jack caiu e a cabeça quebrou E Jill, o monte abaixo rolou Jack e Jill subiram o monte Pra buscar um balde d'água Jack caiu e a cabeça quebrou E Jill, o monte abaixo rolou Jack e Jill subiram o monte Pra buscar um balde d'água Jack caiu e a cabeça quebrou E Jill, o monte abaixo rolou A pequena Bopipa perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la E não sabe onde encontrá-la Deixa em paz E não sabe onde encontrá-la A pequena Bopipa A pequena Bopipa procurou sua ovelha Mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la A pequena Bopipa perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Deixa em paz E não sabe onde encontrá-la E não sabe onde encontrá-la Cucu 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 O sapo cantava Cucu Debaixo d'água Cucu O menino passou Cucu Cucu Com o cabelo bem verde Cucu Uma menina passou Cucu Cucu Com o cabelo roxo Cucu Um robô passou Cucu Com umas saladas Cucu 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 O sapo cantava Cucu Cucu Debaixo d'água Cucu Cucu O menino passou Cucu 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 Com o cabelo bem verde Cucu A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já surgiu E a Dona Aranha mais uma vez subiu A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já surgiu E a Dona Aranha mais uma vez subiu A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já surgiu E a Dona Aranha mais uma vez subiu A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já surgiu E a Dona Aranha mais uma vez subiu Essa é a história do Mr. Cat Feliz sentado no seu teto Feliz sentado no seu teto Um dia ele recebeu uma carta Com um pedido de casamento Miau, 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 miau Com um pedido de casamento Com uma gatinha marrom Sobrinha de um velho gato marrom Miau, 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 miau Sobrinha de um velho gato marrom Mr. Cat ia conhecê-la Escorregou e foi caindo Miau, 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 miau Escorregou e foi caindo Ele quebrou umas sete costelas E seu rabo entortou Miau, 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 miau E seu rabo entortou Estava para ser enterrado Passando pela rua de peixes Miau, 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 miau Passando pela rua de peixes Foi o cheiro da sardinha Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Miau, 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 miau Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Por isso é que as pessoas dizem Que todos os gatos têm sete vidas Miau, 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 miau Que todos os gatos têm sete vidas Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um porco Ia, ia, oh Era oink, oink aqui Era oink, oink lá Aqui um oink lá Um oink por todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, oh Era oink, oink aqui Era oink lá Era oink, oink lá Era oink lá Oink lá Oink lá Oink lá Oink lá Aqui um oink lá Oink por todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, oh Era oink, oink aqui Era oink lá Aqui um oink lá Oink lá Oink por todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Mê, mê Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o vene E um para a core também E outro para o bambu E fica tudo bem Mê, mê Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o vene E um para a core também E outro para o bambu E fica tudo bem Mê, mê Mê, mê Mê, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o vene E um para a core também E outro para o bambu E fica tudo bem Mê, mê, mê Mê, mê Mê, mê Mê, mê Foi ao mercado E este ficou em casa Este porquinho comeu sanduíche Mas este porquinho não comeu E este porquinho Oink, oink, oink Foi para casa Este porquinho joga futebol E este deu uma rasteira Este porquinho adormeceu E este porquinho fez gol E este porquinho Oink, oink, oink Foi para casa Este porquinho desenhou E este se fantasiou Este porquinho contou os números E este porquinho foi ler E este porquinho Oink, oink, oink Foi para casa Vai embora, mal estar Vai embora, mal estar Vai embora, mal estar Vai, vai embora Vai embora, vai, espirro Atchim, vai embora Vai embora, vai embora Espirro, vai embora Vai, vai, vai embora Vai embora, resfriado Vá, vai embora Vai embora, resfriado Vá, vai embora Descanse para melhorar Vamos descansar Durma para melhorar Você já está melhor Já pode ir brincar Descanso e remédio ajudaram Você já pode ir brincar Vá Vá азываешь Dá Vá Ed Vá ? ? A CIDADE NO BRASIL 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 O gato e o violino A vaca saltou Sobre a lua O cão E o mundo Ao ver tal coisa E o prato Fugiu com a colher Rei de dodido O gato e o violino A vaca saltou Sobre a lua O cão Viu muito Ao ver tal coisa E o prato Fugiu com a colher Fugiu com a colher O gato e o violino O gato e o violino O gato e o violino E o violino O gato e o violino O gato e o violino O gato e o violino Você pode contar Em todas as horas Pode apostar Se de ajuda precisar Sempre vou te apoiar Com os amigos Você pode contar Se você cair Eu vou te levantar Se você chorar Eu vou te alegrar Os amigos se ajudam São gentis e se saúdam Se você cair Eu vou te levantar Se estiver doente Se sentindo mal Eu vou te ajudar A se sentir melhor Vou trazer o que precisa Brinquedos e comida Eu vou te ajudar Para se sentir melhor Quando precisar falar Eu vou te ouvir Quando precisar falar Fale comigo Eu vou escutar você Tudo o que tem a dizer Quando precisar falar Eu vou te ouvir Com os amigos Com os amigos Você pode contar Em todas as horas Pode apostar Se de ajuda precisar Sempre vou te apoiar Com os amigos Você pode contar Chuva, chuva vai embora Pode vir em outra hora Que, ii, ii, ii Querem brincar Chuva, não agora Chuva, chuva vai embora Pode vir em outra hora O bambu quer brincar Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Pode vir em outra hora O lundi quer brincar Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Pode vir em outra hora O lundi quer brincar Chuva, chuva vai embora 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 Agora Querido sol Sol Meu querido sol Vem brilhar aqui Querido sol Sol Meu querido sol Não se esconda assim Todos pedem por favor Traga logo o seu calor Querido sol Sol Meu querido sol Vem brilhar aqui Querido sol Sol Meu querido sol Vem brilhar aqui Querido sol Sol Meu querido sol Não se esconda assim Todos pedem por favor Traga logo o seu calor Querido sol Sol Meu querido sol Vem brilhar aqui Eu vi um raio Vi um raio E você E você A chuva vai caindo Bem devagarinho Me molhou E te molhou Eu vi um raio Eu vi um raio Vi um raio E você E você A chuva vai caindo Bem devagarinho Bem devagarinho Me molhou E te molhou E te molhou Eu vi um raio Vi um raio E você E você E você E você A chuva vai caindo Bem devagarinho Me molhou E te 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 molhou Chove, chuva, chove, chuva A velhinha na caverna Passarinhos vão cantando As nuvens vão abrindo Oh sim, oh não Chove, chuva sem parar Oh não, oh sim Eu não quero me molhar Chove, chuva, chove, chuva A velhinha na caverna Passarinhos vão cantando As nuvens vão abrindo Oh sim, oh não Chove, chuva sem parar Oh não, oh sim Eu não quero me molhar Chove, chuva, chove, chuva A velhinha na caverna Passarinhos vão cantando As nuvens vão abrindo Oh sim, oh não Chove, chuva sem parar Oh não, oh sim Eu não quero me molhar Chove lá fora A vovô quer ir embora No chão molhado Escorregou que e foram salvá-lo Chove lá fora A vovô quer ir embora No chão molhado escorregou que e foram salvá-lo Chove lá fora O chão molhado escorregou que e foram salvá-lo Chove lá fora Chove lá fora A vovô quer ir embora Chove lá fora No chão molhado escorregou que e foram salvá-lo Chove lá fora A vovô quer ir embora No chão molhado escorregou que e foram salvá-lo Enrole a bobina Enrole a bobina Puxe, 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 bata palmas Enrole outra vez Enrole outra vez Puxe, puxe, bata palmas A ponte para o teto A ponte para o chão A ponte pra janela A ponte para a porta Agora bata palmas Um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos Enrole a bobina Enrole a bobina Enrole a bobina Puxe, puxe, bata palmas Enrole outra vez Enrole outra vez Enrole outra vez Enrole outra vez Puxe, puxe, bata palmas A ponte para o teto A ponte para o chão A ponte para a janela A ponte para a porta Agora bata palmas Agora bata palmas Agora bata palmas Um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos Enrole a bobina Enrole a bobina Enrole a bobina Enrole a bobina Puxe, puxe, bata palmas Enrole outra vez Enrole outra vez Puxe, puxe, bata palmas A ponte para o teto A ponte para o chão A ponte para a janela A ponte para a porta Agora bata palmas Um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos A ponte para o teto A ponte para o teto A ponte para o teto Obrigado.